A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Com o traívio atrasado, tu deixas-me assim falar Com a larga é alto e o povo, tenho tudo no lugar Tenho as mamas de aluninhas, tenho o bico arremitado E o salto com uma das trombas, que estás todo desfascado Eu não brinco como queiras, eu não brinco como queiras Da maneira que quiser, da maneira que quiser E dá-me a ser o homem, que dou-me a esta mulher Olha que eu não sou qualquer, eu não sei se me aguentas Ai, tu queres me dar coelas, mas tu dois se não me tentas Eu pego na minha tromba, dou-te coelas nas vincas Oh mulher do alto minho, oh mulher do alto minho Mulher da ponte da barca Mulher da ponte da barca E se não te pulgas bem-me, vais para o raio do alto minho Mas o meu nome ainda tem marca E o meu nome ainda tem marca Sou mulher do alto minho Sou mulher do alto minho Eu te ensino mais velho Eu te ensino mais pelo que o hino Se as obras pegam até topar Tá com ela no pocino Tá com ela no pocino Nem pergunta quer saber Se ela não fica espadaçada Tu vai voltar a comer Era isso que querias ver Querias dois beijos e dois abraços Mas eu hoje não te dou Olha, nem te dou dois cachaços Olha, vou-me agarrar a ti Vamos os dois lá pra fora Ainda te dou quatro beijinhos Minha aldeia, milha e gorda Pega aí, é a minha hora E eu marquei a minha teta E se és o pessoal Comigo ia formar terra E este pulco anda por aí A andar procura de febre Oh, celeste caimadeira Oh, celeste caimadeira Pra que a carma se era gata Mas não procuro a tua Que é mais prata carnaval Eu me pego a casa de vitela Eu me pego a casa de vitela Eu me pego a casa de vitela Nem por todos é aceite Nem por todos é aceite Diz que tem um mal saber E que sabe muito a leite Mas se tu comeres um bife Que é de carne maturada Tem-se sabor a mede Tu nunca mais quem vai nada Cala toda desgraçada Eu sei bem que a quem pertenço Que não é carne maturada Esta febre já sabe o risco Esta febre já sabe o risco Anda cá, oh cantadeira Vai lá para baixo, para o morro E a raiz a quinta caimadeira E eu não sou de maluqueira E eu não sou de maluqueira Que é ser um rosto de pinta Que é ser um rosto de pinta Mas o que é que é pra mim Porque a vida ninguém me pinta Eu não vou mudar a minha perna Um pouquinho a qualquer polícia O orquinha faz-te uma pinta Tu estás a viver de ilusões Olha se eu te apanhas a ver pra Seia tu eu logo Que ias embora daqui Olha os trabalhos Oh, derrete corações E oh, derrete corações Tenho muita qualidade Tenho muita qualidade Antes quero o que te sessenta Porque eu ouro da tua idade Que dá votos para o trabalho Este morcão pouco sabe Vou-te falar a verdade Tu fizestes-me uma tonta Dissestes o que fizeste Agora vais pagar a conta E olha vais chamar-me um cão Oh celeste aquei do mundo Mas isso até lhes mostra Mas isso até lhes mostra Que é o meu povo luteleiro Oh meu povo luteleiro Ai é aquele que me luta Que é o moneste e cavalheiro Que é o moneste e cavalheiro Mas eu atrás não me fico Que eu não queria ser voltada E é ti por este gerico Eu sou tu como um caminco Olha tu és boa fulana E eu também no minha marca Para hoje comer chão fana Para hoje comer chão fana Que eu sou dos homens valentes Porque a carne é muito dura E dá-nos de cabo nos dedos Isto é inteligentes Isto é vós inteligentes Para quem sabe a desgarrada Tu olha para a minha cara Que eu não me matei só piada Eu como três vezes por dia E eu estou bem alimentada De velha até cá como Para aí criar ativos Como um gelado direito E depois dos homens valentes Assim estamos bem servidos Assim estamos bem servidos A mulher imbatei com ela Falou nos homens mexidos Não sei se destes por ela E prestei-lhe a minha colher Arrebentei-lhe o corpo dela E era aí que eu dou-lhe por ela E não me quero chamar outra E prestei-lhe a sua colher E ela estava toda podre E ela estava toda podre E eu bei-pa a comida Eu tinha um prato feito, eu em vez de dar uma comida Oh vida da minha vida, oh vida da minha vida Antes que estudei a raia, se leste vá-nos embora Está louco a banar saia, está louco a banar saia Que aqui é que se elas dão, mas tu não te amares muito E não te caem as mamas roxas Não fico espreocupado, não fico espreocupado Não vais ir ao meu entelo, porque eu tenho mamas seguras E estão duras como o ferro Não te mentes com a celeste, não te mentes com a celeste Porque eu fui à bistoria Porque eu fui à bistoria E disse lá o chapão Que era noite e era dia Pega no carro do celeste Estás pronta para a zoia Isso era o que ela queria Para desconto dos pecados Ela foi à bestoria Deu-lhe a luz por todos os lados Tinha os sassos impartidos E tinha os pneus curados E olhei na parte traseira E olhei na parte traseira E os para-choques amassados A calama e a rapaz Olha que eu sou valente Com que eu ainda sou capaz Eu sou bem inteligente Faz-te tu, mas faz-te cantar O que ela é uma palavra Levanta-se o pau à frente Levanta-te o pau à frente E além de ser do rapaz Levanta-te para trás do palco E depois de vir de trás O cala-te ao satanás Carcau ao saladinha Também ficaste-se a saber O que ela quer do Orguilha Adeus que me vão embora O recado já está dado O povo que veio a amar Ficou-te a caça apertado Do Orguilha e da Celeste A todos muito obrigado Esta agora é para os imigrantes Que viestes a Portugal Esta quadra que eu faço É para vós todos em geral Lá viestes a vossa terra Ao vosso cantinho natal O meu cantinho como o nosso Pudeis ter no mar igual Viva o São Bartolomeu Viva o nosso Portugal Eu também peço igual No fundo do coração Eu também peço igual No fundo do coração Um abraço da Celeste O meu quarto é quem está ruim Que é que o moço vai embora Já se pela lição Se tiveres mais dez minutos E és dentro do caixão Olha aqui é que se elas dão Para que é que és de fraca doutrina Se eu me deita Se me fechão Olha punha-te a ti por cima Olha punha-te a ti por cima Oh Celeste Para que é que mentes Mas como ela é tão ruim Até os bichos ficam doentes Adeus que me vão embora E vou pôr tudo do areal Que me ensinei o pé do Bragança Que é o tipo crucial E eu quero palmas para ele E vá cá bravo e se pão Força aí E vem este pessoal E vem este pessoal Soleste, neste domingo Recebeu um forte abraço Para todos, vai um beijinho Imigrantes portugueses Acabam deixo-me a mensagem Que me peço ao estrangeiro Boa sorte e boa viagem Eu fico pedido a Deus Vou-me confiar sem profunda Que vos ajude amigos Olha o que eu vou mal contar Que vos ajude na viagem Não temos pressa para chegar E agora para terminar Digo adeus ao arraial A estes meus agradecimentos E a cabra municipal E a cabra municipal Eu já fiz o meu programa Agora levo este portão Ai, venha dar uma baba Porque eu tenho a vida em litros E tomo amas toda a semana